Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a campanha do nosso carro missionário está de volta, viu? E dessa vez nós já temos o missionário que queremos apoiar. Mas nós não podemos fazer isso sem a tua ajuda, sem a tua oferta e cooperação. Queremos ajudar o pastor Luiz e a Mabel que está na Espanha, mas que são missionários e que estão realmente no limite. O carro que eles andam é um carro da década de 80, só para você ter uma ideia. Então nós queremos, ressentimos isso de Deus e nós queremos ajudá-los e queremos ajudá-los a comprar um outro carro. E eu conto com você, conto com a sua ajuda. Se você quiser cooperar, você pode ofertar, se você estiver na igreja e for escrever um cheque, você pode colocar lá no cheque, em algum lugar, dizendo que é para a campanha do carro missionário. Mas nós também já temos, lá no site da igreja, ou no app de doação, já tem um envelope exclusivo para a campanha do carro missionário. Estamos contando com você e queremos atingir esse alvo o mais rápido possível. Então faça aí as suas contas, faça a sua promessa, ore a Deus, pergunte para Deus como e quanto Ele quer que você coopere. Você pode fazer isso também em parcelas, não tem problema. Mas nós queremos, de fato, contribuir para o reino de Deus. Conto com a tua ajuda, conto com a tua participação. A comunidade cristã, nova geração, é uma igreja missionária. E nós queremos impactar o mundo através desse trabalho missionário. Deus te abençoe, estou contando com você. Um abraço. Deus te abençoe, estou contando com você.